Olá amigos, estou aqui com o deputado Vicente Caropreso. Temos o prazer de hoje iniciarmos a ordem de serviço da obra de revitalização, de duplicação da BR-280, o trecho urbano entre Jaraguá do Sul e Guaraminim, e que é um trecho que é passado para o Estado, para o Estado fazer então essa revitalização da rodovia, essa duplicação, o conforto para a segurança de todos da região, né, esse deputado? Isso é uma obra muito esperada, já estamos atrasados praticamente 20 anos nesse trecho, e isso vai trazer para a região economia, uma economia para, inclusive para empresas que não querem mais se instalar em Jaraguá e na região pela dificuldade de tráfego desses 8 quilômetros. Então, a retomada das obras para nós é extremamente importante, é marcante historicamente. Isso aí, o governo do Estado fazendo o seu papel também, né, com a economia, enxugando a máquina pública para poder fazer as entregas para os catarinenses. Vai lá. Parabéns, governador. Obrigado. Obrigado.